Olá, eu sou o Luiz, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo E hoje pessoal, eu tô aqui trazendo pra vocês aqui Um game aqui Dessa garotinha aqui Que ela come muito, né Então bora lá, mostrar pra vocês aqui Ó, aqui Nós temos aqui um monte de fruta E eu tô aqui junto com meu irmãozinho Luiz também, ó Tem fruta, tem um monte de coisa, né Luiz? É, galerinha E dá pra fazer suco também Galerinha, hoje Eu vou ficar com meu irmãozinho Levi Ele é meu irmão E também, vou cortar aqui Uma melancia É, é você só fazer Eita moleque E também galerinha Se você quiser um jogo desse É só baixar É só aqui, ativar o sininho E só baixar Também não se inscreve E dá o like E dá o like E se inscrever no canal É, é isso mesmo Bora aqui Ó, agora eu vou fazer o suco Ó, você vem aqui Você clica E água Um pedaço de morango aqui Dá pra fazer invenções Isso, isso Dá pra fazer um monte de coisa Ó, se você quiser Ó, se você quiser Pode botar água também Aqui, ó É Água Também água De água Uhum E vai ficar totalmente cheio de água Ela vai gostar, olha Será? Gostar sim, olha Só dá pra ela Olha, olha Ih, gostou Ó, agora deixa eu ver o que vai ser A janta A janta vai ser pão Ih, macarrão Vai macarrão É macarrão, né? É macarrão E é infinito, galera Essas comidas aqui Claro que é infinito, né? Vou colocar um pouco disso Gosto de tomate Depois tem como torrar também, pessoal Vou mostrar já já pra vocês É, galerinha Ó, vou torrar aqui, ó Tem cozinhar, torrar Olha aqui, galerinha Tem a charroscaria também Não sei se faz assim, ó É Esquenta na hora, ó Esquenta Também tem esse botão aqui que volta É, que volta É, deixa eu ver Tá quente? É, tá quente Olha, vai arrotar, pessoal Tô de comida, vai arrotar Viu? Ah, liga, tô me jogando Aê Eu vou coisar aqui O que é que eu vou cober? Morango Ah, já sei Vou fazer só água Pra ele aqui, ó Eu vou botar só água também, pessoal Só água? Só Só água, né? Que é É merenda Mas água não é merenda Sim, mas pode Melancia, quer? Ah, ela vou Eu vou De novo É a mesma coisa, mano Só os personagens que mudam Ai, o que é que eu vou fazer aqui Vou pegar Tu viu, Anelinho, que ela disse Ela viu Ela disse É, tá, tá, tá Sim, ó É, tá, tá, tá Não É, tá, tá, tá Agora eu vou Aqui, 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 ó Não, vou torrar a melancia Agora a imagem de comer a melancia crua Ah, a gente tomou a melancia Olha isso Ai, meu Deus Vai mostrar a melancia de ouro agora De ouro, olha Não tá vendo, não? É de ouro Ai, ó Ai, ó Agora a carta aqui Eu sei, menino Eu sei Olha, ela vai rotar de ouro, tá Meu Deus Ela rotou, galerinha Ela rotou Mas, galera, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe um like Se inscreve no canal, se não for inscrito Ative o sininho para receber as notificações do canal, ok? Então, beijos e até Nois Fui